Para essa receita eu vou usar o frango desfiado, já está desfiado, temperado, milho, patata palha, cenoura ralada, um pouco de orégano, caldo de galinha e o requeijão caseiro, que eu acabei de fazer, cremoso. Quem quiser essa receita é só pedir aí nos comentários que eu passo para vocês. Vamos lá! E o pão, de forma, vamos começar a montagem. Primeiro a gente farra um pouco com o requeijão, para ficar bem molhadinho. Coloca uma parcela de pão. Ó, ficou o espaço, a gente vai e corta mais ou menos o tamanho que faltou. Só preencher. Uma camada de requeijão. Eu gosto ele bem molhadinho. Então, bastante requeijão cremoso. Agora, o frango. O milho. A cenoura. Um pouquinho de batata. E mais uma camada. E vai apertando. Mais uma camada. Vocês também podem usar uma travessa maior. Tá? Porque... Depende da quantidade de pessoas que estiverem em casa, né? Essa torta de travessa vai um lanche rápido. O frango. Bastante frango. Milho. Já aproveitando Quem curteu esse vídeo Não esquece de deixar o like E quem não é inscrito Inscreva-se no canal Não deixe de se inscrever Agora um pouco de orégano Caldo de galinha Temperar a cenoura Essa agora eu vou colocar um pouquinho De requeijão por cima Vamos à última camada Vai ficar bem recheado Não tem quase gasto nenhum Fica uma delícia Finalizar Esse lanche é ideal para final de semana Para as crianças Para receber visita em casa Fazer um lanchinho rápido E muito fácil de fazer Finalizar com mais um pouquinho de frango É, faz um pouco de sujeira Mas faz parte Para decorar Uma cenourinha Um pouquinho de milho Um pouco de orégano Orégano opcional, tá? Quem não gostar de orégano Não precisa colocar E por último As batatas Balha Pronto Aqui está a nossa torta De frango com requeijão Ou catupiry Pode usar o catupiry também Requeijão caseiro Rápido e fácil de fazer Então obrigado minha gente Até o próximo vídeo Fui Fui E aí Fui 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 Obrigado.